Música Boas pessoas daqui que eu falo em português e pessoal é o seguinte Eu estou aqui num vídeo assim um pouco diferente Vocês podem ver que eu estou na página inicial aqui do canal Mas tudo bem O que é que acontece Este vídeo daqui pessoal É um vídeo tipo um pouquinho diferente Eu não era nem para estar a fazer este vídeo hoje Não era nem para postar este vídeo aqui hoje Mas tudo bem Deu tempo Eu estou conseguindo agora gravar Eu estou já a adiantar já alguns vídeos Já estou a renderizar também já alguns vídeos também aqui para o canal Só para avisar aí Talvez o canal volte a ativa antes do dia 5 Se tudo correr bem até lá é isso Outra coisa Vocês já devem ter visto aí pelo título O que é que eu vou falar também aqui neste vídeo Eu estava navegando na internet Eu estava à procura de como editar os vídeos melhores Eu estava a ver também setups e isso assim tudo Eu encontrei um canal de um português Que é um tal de Bernardo ou alguma coisa Não sei muito bem Eu comecei só a ver os vídeos dele hoje Eu comecei a ver lá o setup dele E as coisas lá que ele tem E pessoal Eu fui ver os vídeos lá E eu soube que ele estava a fazer um sorteio Eu vi lá Um dos vídeos lá dele Eu vi um sorteio Que é o sorteio este aqui Que é Eu acho que Eu acho que não Eu tenho a certeza que é um PC Eu acho que foi só 30 unidades feitas 30 unidades feitas aí do PC Então o que é que acontece Por que é que eu estou a fazer este vídeo daqui Eu estou a fazer este vídeo daqui Para vocês Quem me quiser ajudar né Sinceramente pessoal Eu peço muito 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 A ajuda de vocês Que é uma coisa muito simples de se fazer É o seguinte Ele vai sortear este PC daqui Então Mano O que é que acontece Olha só as configurações dele Já está aqui Vocês já devem estar a ver Todas as configurações dele Este PC aqui Ia dar uma ajuda do Caneco Porque Eu até vou mostrar aqui Qual é as minhas configurações Pessoal Pois para vocês não estarem aí a pensar Nossa cara Mas como é que tu grava Como é que tu grava lá o Arma 3 Não sei o que E tu tem um PC Como tu fala Pessoal Eu até vou mostrar aqui tudinho para vocês Para vocês pensarem que não é mentira nenhuma Eu realmente estou com dificuldades em gravar vídeo Olha só o meu processador Estão a ver O meu processador é uma bosta A única coisa que eu tenho aqui boa É as memórias RAM E a placa gráfica Mais nada mano O resto é tudo bosta Tudo 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 mesmo bosta mano Então fica meio complicado Aí para eu reproduzir vídeos para vocês Mas tudo bem Não é por isso aí que eu vou parar o canal Porque isso Eu já disse que nunca ia acontecer Mas tudo bem O que é que acontece pessoal Caso vocês quiserem me ajudar Falta 10 dias para terminar o sorteio Eu até vou ficar muito atento a este sorteio daqui É muito simples pessoal Vocês se inscrevem lá no canal lá do Bernardo Vai estar aí o link na descrição É este link daqui que vai estar aí na descrição Vocês entram lá E quando vocês vão entrar pessoal Vocês vão me dar uma ajuda Eu vou ganhar Eu acho mais probabilidades de ganhar este sorteio Então é isso Vocês tem aqui duas formas de participar É inscrever-se no canal dele Segui-lo no Instagram Visitar a Cooler Master Você me dá like lá na página da Cooler Master Entrada confirma Aqui também tem aqui esta paradinha Mano eu já fiz já tudo meu Então é Vai estar aí todas as informações aí Tá pessoal Vocês só carregam Neste link que está aí aparecendo na tela Agora Vai estar aí aparecendo um link Vocês só cliquem Vocês vão ser logo Vocês vão ser logo Tipo vai abrir uma nova aba né Aí na vossa parada E vocês vêm logo para este site daqui Ok E vocês É muito simples pessoal Vocês fazem estas coisinhas aqui todas Com isso E vocês vão me estar a ajudar Por que? Aqui tem aqui Partilha com os amigos para mais entradas Estão a ver? Eu ganho 60 pontos Eu acho por amigo Alguma coisa assim Eu não sei muito bem como é que funciona este site aqui Mas tudo bem Então Com este link daqui pessoal Divulguem para os vossos amigos Divulguem para toda a gente aí pessoal Este link daqui Que é para vocês tarem me ajudar também né Porque se eu conseguir este PC daqui Meu Deus do céu Eu prometo que vai tirar este stream mano Eu Eu no momento Eu era até para comprar as peças para o PC Só que o meu irmão me disse assim Olha Aguarda O meu irmão Ele está na Inglaterra Como muitas das pessoas sabem O meu irmão Luiz Que ela já gravou Ter vídeos aqui também Para o canal comigo Eu disse para eu aguardar Porque em princípio Ele vem cá a Portugal E É mano É isso Então vamos lá ver o que é que também vai dar né Se eu não consegui ganhar este PC daqui Sinceramente Eu já não sei nem mais o que fazer Mas tudo bem Então é Esse é o meu vídeo Que eu tinha Essas coisinhas aí Que eu tinha para falar Neste vídeo daqui Tá pessoal Está a haver um sorteio Num canal aí De um português Caso vocês quiserem me ajudar Para eu ganhar este PC daqui De 1700 euros Eu Sinceramente eu agradeço mesmo Muito a vocês Então é isso Vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Só vocês que ainda sabem Deixem o vosso like Todas as informações do sorteio Estão aí Embaixo na descrição E é isso Fui Fiquem bem pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho